Ah, a vez do atestado foi boa, hein amor? É, essa história é boa Assim, a gente foi assim, mano A gente trabalhava na escolinha lá, né Ela fechou uma porta de vidro gigantesca No dedinho, amor? Acho que foi no seu dedinho, né Da mão, assim, alguma coisa assim E aí ela, uma criança fechou a porta, né E aí ela quebrou o dedinho O anelar, foi esse aqui, ó Aí ela quebrou o anelar, tá ligado? E aí, beleza Ela, amor, machuquei, não sei o que Chegou aquele dedo assim, roxo, inchado Não, vamos lá que eu te levo no hospital, né Machucou feio o dedo, tá? Ah, não, vamos pro hospital Não sei o que, aí eu falei, não, vamos, que eu aproveito Eu te levo no hospital, e eu tô com uma unha encravada Eu tava mesmo com uma unha encravada Nossa, amor, quando isso aconteceu? A gente não morava junto Porque eu trabalhava ainda lá no consulado Foi antes, né? Tava muito feio Dedão roxo, assim, um cabeção roxo De dedo, dedo no dedo Mas quando você... Não, mas ela não era criança Já era adulta, já era professora, a criança Fechou, a porta era muito grande Mesmo, assim, ó, porta de parede É, já era professora, como é que eu ia levar ela no hospital? Enfim, aí ela veio, aí eu levei ela Pro hospital, e eu falei, não, é bom que eu aproveito Eu vou passar no clínico, porque eu tô com uma unha encravada E beleza, né? E aí fui lá no hospital Eu com a unha encravada, a Giovana com o dedo quebrado Aí a Giovana, ela pegou o dedo dela E enfaixou o dedo do... Da ponta até aqui, até o antebraço Tipo, né? Porque você precisa imobilizar tudo Então ela ficou com o braço totalmente imobilizado E ela recebeu o atestado pra aquele dia Ou pra um dia, eu acho Acho que ela até recebeu o atestado pra um dia Mas, mano, ela ia ficar muito tempo O braço enfaixado, né? Com o negócio E, mano, ela trabalhava em escola com criança pequena Então, pô, trabalhar com o braço é muito ruim Mas ela ficou um dia só de atestado E o resto ela foi trabalhar Eu entrei no consultório do médico e falei Ô, doutor, tô com uma encravada, tá zoado Tô com medo de estar infeccionado Se eu precisar tomar algum remédio e tal Aí ele... Deixa eu ver o dedo Aí eu coloquei, né? Aí eu fui de chinelo já Só mostrei o dedão, assim, do pé pra ele, né? Aí ele olhou, aí ele... É, tá ruim mesmo Aí ele passou... Acho que ele passou um remedinho Uma pomada, alguma coisa assim É, a Giovana falou, ela falou, ah, eu trabalho com criança Ele cagou e só foda-se Mas era sempre assim, os fisioterapeutas de lá Porque foi o fisioterapeuta que eu fugi Fisioterapeuta não... Como é que era o nome? Daqueles médicos que cuidam da... Quando é a lesão, assim, física, amor? Ortopedista Os ortopedistas são embaçados, mano Porque ele é aquele cara que queria me meter 5 injeção Não queria me dar atestado e eu fugi do hospital Essa história fica pro outro dia Mas, enfim, aí cheguei e falei Ô, doutor, então... É... É... Encravou a unha e tal, tô meio zoado Aí ele passou uma pomadinha Passou um remedinho E me deu 5 dias de atestado Ele nem encostou no meu dedo Porque eu acho que ele ficou com nojo É, tá ruim E... VRAAU! 5 dias de atestado Eu nem queria Outro dia, conta em sequência Na vez que eu fugi do hospital Ah, chat, eu não sei Essa é meio errada, hein Mas, enfim, a gente tava junto Aí a gente... Ai, amor, a gente foi numa festa no sábado E eu trabalhava no domingo? Ou a gente foi num jantar no domingo? Acho que a gente foi num jantar no domingo, né? Eu não lembro se eu trabalhava no domingo Ah, é, pode ir pá Era aniversário do meu cunhado E era num sábado Num barzinho de rock É... Café Piu Piu? Talvez? Não sei Café Piu Piu, inclusive, é um nome terrível Pra... 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 Pra um bar de rock Mas tudo bem, era sábado à noite Ah, aniversário dele Fomos lá pro aniversário do meu cunhado É, um sábado... Mano, aquele sábado Rolê pra caralho e tal Sabe aquele sábado cheio? Só que nessa época eu trabalhava de domingo Eu entrava no domingo A 1h da tarde no trabalho Não, nem isso Eu entrava às 11h e saía às 5h Era um negocinho Era um horário bosta no domingo Era terrível Café Piu Piu tem nome de casa de putaria Mas era bom, pô Era bonzão Café Piu 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 é top É top O nome não é muito bom não Mas o lugar é incrível Enfim, aí a gente foi e tal E a gente saiu no muito tarde Porque tipo Também não podia dormir o dia inteiro Então a gente foi Não entra... Eu não lembro que ela até entrava Aí a gente tava voltando pra casa Era tipo 3h da manhã assim Eu falei, meu irmão A gente tinha ido pra casa aqui Aí eu falei Mano, não vai rolar Eu não vou conseguir trabalhar amanhã Tá ligado? Eu preciso de um atestado Vou no médico Vou falar que zoei as costas E vou pedir um atestado pra domingo Foi engraçado esse vídeo Né? legal. Então por que você ainda não tá seguindo? Por que você ainda não é inscrito? Metade das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal. Isso é um absurdo. Clica agora no botão de se inscrever e deixa um like aí. Hum, risadinhas. Agora vai lá se divertir que tá legal mesmo. Aí beleza, tá ligado? Aí a gente voltando pra casa, aí encostei no hospital, tal, no caminho de casa. Falei, mano, vou falar que tô com uma dor nas costas, tal, que eu preciso tirar o dia off. E aí beleza, aí entrei. Ah, moça, tá... Mano, hospital vazio, só tinha nós. Ah, moça, então, não sei o que. Ah, é ortopedia, tal. Falei, ah, não, tudo bem, vou chamar o médico. Mano, a gente demorou, tipo, sei lá, 40 minutos pra ser atendido, tá ligado? Tipo, e a gente ficava, moça, não é possível. Ela, não, peraí. E a gente, sei lá, mano, 40 minutos esperando, assim, e ficando mais tarde. E aí, de repente, o médico chegou, mano, todo descabelado, amassado, assim, com um remelão no olho, que ele muito estava dormindo. E aí, beleza, né? E aí, mano, ele tava muito puto que acordaram ele. Mano, ele tava muito puto. Ele ficou muito bravo que acordaram ele. E aí, ele chegou, olhou pra mim, assim, né, cara. Ele falou, e aí, tudo bem? Não sei o que. Eu falei, ô, doutor, tô com uma dor nas costas, tal. Eu tenho que trabalhar hoje, não sei o que. É foda, mano. O plantão é foda, né? Não dá pra saber também. Não vou julgar o médico com relação ao estar dormindo, porque trabalhar de madrugada é muito difícil. Mas ele ficou puto. Ficou bem puto. E aí, claramente, ele percebeu que eu tava ali pelo atestado. Porque era o que eu tava ali mesmo, era pelo atestado. Meu irmão, aí ele, mano, com aquela carona de sono, assim, tal, falou, ó, mano, vou te passar esse medicamento aqui, é isso aí. Ah, doutor, eu preciso do atestado. Ele, não, eu te dou o atestado depois que você tomar o medicamento. Nossa, depois de tomar o medicamento, aí ele não me falou o que era. Eu peguei a receita dele e fui até a enfermaria. Mano, quando eu cheguei, ele tinha me passado três. Era duas injeções e um soro na veia. Nossa, que ódio, meu irmão. Duas injeções e soro com não sei o que, mano. Aí eu olhei a mulher, ah, vou preparar uma medicação. Aí ela, olha lá, ó, são duas injeções e um soro não sei o que. Aí ela, ah, vou preparar... Quando ela falou, eu já morro de medo de agulha, né? Mulher, quando ela falou, minha cor sumiu, né? Você fica sem cura. Você fica pálido. Aí eu olhei pra Giovana. Ela, vai, meu, rapidão, não sei o que. Nem fudendo. Vou embora. Ela, não, você não sei o que. Você vai embora. Só toma, porra, não sei o que. O cu. Saí correndo do hospital, meu irmão. Eu fugi do hospital. Saí correndo. Cê é louco. Tem injeção? Aí eu falei, não, moço, não precisa não. Só peguei. Corremos. Cê é louco, velho! E ele segurou o atestado. E segurou o atestado. Trabalhei no domingo. Caralho, tomei no cu muito forte nessa, né? A vida é uma procura por equilíbrio. E aí eu tive o equilíbrio do atestado de cinco dias pela encravada e cinco injeções por causa das costas, né? Tudo bem. É que depende muito, né? Do médico, da situação, da doença. Eu, por exemplo, a vez que eu fui de conjuntivite, é muito louco. Conjuntivite, o cara nem te olha. Você fala, ah, doutora, eu tô conjuntivite. Ele já... Não, juro por Deus, eu fiz. Sabe aquela coisa? Se você levantar o óculos, olha, e olha assim, ai... Ah, é. Dez dias aqui, ó. Tinha o pessoal que falava do jogar detergente no olho, né? Que absurdo, né? Ai, do amor. Fica, sério, pelo amor de Deus. Absurdo, não façam isso. Mas tinha uma galera que falava, ah, joga detergente. Que horror, né, mano? Mas enfim, é só o cara, só aqui, ó. Enfim, foda. Eu detesto hospital. Aí eu fui trabalhar, falei, foda-se. Não é o que é... Não é o certo fazer isso aqui. Tchau, tchau.